Para você que está chegando agora aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, Programa Variedades, e você vai concorrer a vários convites, a vários ingressos para shows, para eventos, para festas, e também grandes promoções que tem, não só a Cuiabá, ou em grande parte do Brasil. Se inscreva no nosso canal e concorra a ingressos para shows, para eventos com exclusividade no Programa Variedades. Se inscrever no canal, você também acessa o sininho, para você ser avisado imediatamente das promoções dos eventos aqui no canal do Programa Variedades. Conto com a sua presença aqui no nosso canal. Vamos junto, moçada!